Atenção no vídeo, registro deste homem, pelo menos um dos crimes que ele foi flagrado, um dos crimes que ele cometeu da longa ficha criminal que esse homem possui. Preso por policiais militares, equipe do Major Bellini e a equipe aqui do 4º Distrito Policial, aí a foto do acusado. Alessandro de Oliveira Leite, 47 anos de idade, esse homem já responde, já responde. Às vezes, é interessante falar, muitas das vezes, nem todo criminoso é preso por todos os crimes que ele cometeu. Mas esse aí já responde por seis homicídios, uma lesão, três assaltos, porte ilegal. Foi preso pela Polícia Militar, Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira, aqui na região da Aerolândia, Lagamar, Rua Fiscal Vieira. Ele já estava sendo procurado, dois mandados em aberto, por dois crimes de homicídio. Livre, solto, cometendo assaltos. A polícia considera esse homem bastante perigoso, inclusive um matador aqui da região. Para você ter ideia do perigo desse homem, ele estava ameaçando as testemunhas, as testemunhas que estavam ajudando a polícia na investigação dos crimes que ele cometeu. A polícia, inclusive, tem um depoimento de uma das testemunhas, relatando que ele disse que iria executá-la com disparos de arma de fogo, Revolve 38. Então, a polícia foi investigando, desde o último domingo, que a polícia vem montando a campana. O que é a campana? A polícia fica em carros disfarçados, em vários locais da cidade, esperando o momento exato. E quando foi, já próximo ao trilho, ali no Lagamar, na Fiscal Vieira, na tarde desta quarta-feira, observaram e viram o Alessandro, fizeram abordagem, abordagem rápida. Ele não teve tempo de fugir, não estava armado, mas foi preso e trazido aqui para o quarto de esteito policial. O principal objetivo dessa matéria é se você foi vítima desse homem, até porque olha só a audácia dele nesse vídeo. Chega rapidamente, faz nem menção de arma, tão profissional que ele é. Joga a bicicleta em cima dessa jovem, leva a mochila dela, a celular, leva tudo, empreende fuga e toma rumo ignorado. Então, para além dos crimes que ele já cometeu no passado dele, a polícia acredita que ele deva ter participação em diversos outros crimes. Olha a foto dele, esse é o acusado. Se você tiver qualquer informação, ajude a polícia a aumentar a pena desse homem, aumentar o flagrante da acusação contra esse homem, considerado um matador. Foi um excelente trabalho investigativo, parceria da equipe do Major Bellini, com os policiais civis aqui do 4º Distrito Policial São João do Taup, que resultou na prisão desse monstro.